Hoje é comemorado o dia do Gari, isso mesmo, profissional tão importante para o nosso dia a dia e que merece o nosso respeito, né? No Distrito Federal, a data teve ponto facultativo com direito a festa e premiações na sede do SLU. O orgulho estampado no peito também está na ponta da língua. Saiba que isso é um grande orgulho para mim e eu fico muito feliz. Obrigada a todos, feliz dia do Gari, a gente merece. A Isabelle tem só 18 anos e todos os dias veste esse uniforme com orgulho. Afinal, é assim que ela se mantém enquanto cursa psicologia. Pretendo fazer doutorado também, também estou estudando outras línguas como o inglês e o japonês. Então é isso, eu sempre estou procurando me especializar, mas a primeira coisa de tudo é a humildade, porque com arrogância você não chega a lugar nenhum. Nos nove anos de profissão, Rosilei, hoje com 41, também aproveitou para estudar. Fez pedagogia, se especializou e já passou num concurso. Está na expectativa de ser convocada. Aqui a gente tem grandes exemplos. Então, trabalhando, eu adquiri aquela independência, a independência pessoal, a qual eu estava determinada a ter o crescimento. Então, comecei a estudar, eu fiz o Enem, eu fiz o Enem através da minha sobrinha e aí eu fui aprovada, ganhei bolsa 100% e concluí ano retrasado a minha faculdade, a minha graduação de pedagogia. Essas são apenas algumas das histórias por trás desses quase 5 mil profissionais que todos os dias vão às ruas para garantir a limpeza da cidade. Não é à toa que eles têm uma data dedicada só para eles, o dia 16 de maio. Desde cedinho, os profissionais que vieram até a sede do serviço de limpeza urbana, que fica na área especial da Asa Sul, podem contar com uma série de serviços oferecidos pelo Naora. A gente está falando de massagem, de corte de cabelo, de exame de mama e do atendimento móvel de órgãos como o DETRAN e também a CAESB. Tudo gratuito. É uma categoria que não tem tempo, né? Trabalho praticamente todos os dias, né? Fogando apenas no domingo, né? Onde os órgãos praticamente estão fechados. E nem na pandemia, em toda pandemia, eles pararam um dia sequer. Então, precisava realmente ter um dia desses. E nada melhor do que trazer todos os órgãos do governo para estarem aqui prestando assistência a todos eles. Quem também deu uma passadinha pelo evento foi o governador Ibanez Rocha. Ele entregou certificados à gari mais rápida, mais jovem e ao mais velho. O seu Alcides, um varredor de 74 anos. Aí é guerreiro. E essa festa deve se repetir ano a ano. É que agora, o Dia do Gari, é oficialmente ponto facultativo no Distrito Federal. São exatamente essas pessoas que transformam o Distrito Federal em uma cidade mais belas e mais limpas desse país. Nós temos que reconhecer o trabalho desse grupo maravilhoso que está aqui hoje. E a maneira que nós encontramos de homenageá-los foi exatamente decretando um ponto facultativo para todos eles.